Depois de novembro, que eu falei bastante sobre a Amazon, sobre a Black Friday da Amazon e tudo mais, e dezembro também, que teve bastante coisa relacionada à Amazon, teve amigo secreto, festas de Natal e tudo mais, acontece que a Amazon não tem novidades e promoções e tudo mais só em datas comemorativas. Ela tem basicamente o ano inteiro, então por isso que eu estou aqui agora, em janeiro, para falar um pouco sobre voltas aulas. Eu separei aqui para falar um pouquinho sobre isso, mas é óbvio que eu vou falar sobre quadrinhos, né? Então calma, o canal não mudou, o canal é sobre quadrinhos ainda, calma. Mas ó, eu quero falar um pouquinho, quando você entra no site da Amazon, aqui, essa é a carinha, a tela principal do site amazon.com.br, beleza? Tem algumas coisas aqui que eu acho muito importantes, como por exemplo, ofertas do dia. Ah, mas meia? Mas, ah, eu não quero meia. Se você clicar nas ofertas do dia, tem muita coisa que pode te interessar, tá? Então, tênis, sapato, relógio, livros, coisas eletrônicas, inclusive quadrinhos. Então, podem aparecer aqui, clássicos, fábulas, sempre que você vê por aqui, graphic novel é quadrinho também. Tá? Então, importante dar uma caçada aqui, sempre. Mas o que eu quero mostrar hoje é essa parte daqui de... cadê? Volta às aulas, aqui ó. Em janeiro, certo? Então, para quem vai voltar às aulas agora em janeiro ou em fevereiro, o que for, já pode aproveitar, porque tem várias ofertas no site. Então, na amazon.com.br, tem várias ofertas que dá para aproveitar agora. Lápis, giz, canetinha, coisas eletrônicas aí, para quem vai fazer, por exemplo, faculdade, que leva no notebook, faz anotações e tudo mais. Tem de tudo aqui, livros, caderno, mochila. Tem muita mochila aqui e várias coisas em promoção. Então, aqui, por exemplo, mochila, 46% de desconto. Essas outras aqui, ó, mais infantis, 58% de desconto. Tem a mochila do Batman, da Capitã Marvel, o Homem-Aranha. Então, tem muita coisa que vale bastante a pena. Certo? Não sei porque tem um violão para voltar às aulas, mas também está em oferta. Então, é importante, tá? Mas o que eu separei aqui também, é óbvio que eu vou falar de quadrinhos, tá? Quando eu falo de Amazon, eu sempre falo de quadrinhos, porque é onde eu compro quadrinhos. É onde eu sempre recomendo para a compra de quadrinhos. Aliás, não só quadrinhos, eu compro tudo na Amazon. Então, essas lâmpadas daqui, essas daqui, foi na Amazon. Então, por exemplo, a Alexa, que é da Amazon, é quem comanda aqui. Alexa. A Amazon é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana com sede em Seattle. A companhia se concentra no e-commerce. Computação em nuvem, streaming e inteligência... Alexa, para. Tá vendo? Se você pergunta para ela o que é a Amazon, ela própria te fala. Mas, o que eu queria mostrar é... Alexa, desliga a luz. Aí, ó. Preciso nem levantar daqui. Alexa, liga a luz. Isso tudo, não só a Alexa, óbvio. As lâmpadas também foram na Amazon. Mas, voltando ao assunto aqui de quadrinhos, aliás, não só de quadrinhos, mas de coisas nerds, a Amazon tem também ofertas em jogos. Então, por exemplo, lançamentos, coisa que está sendo lançada agora, está aqui, está em oferta. Então, aproveitem também essa categoria de jogos aí. Tem uns preços em alguns jogos muito bons. E para aproveitar mais ainda a Amazon, obviamente que o Amazon Prime é a melhor opção, porque você recebe frete grátis, tem várias ofertas. Um dos grandes benefícios do Amazon Prime é o Amazon Prime Video, que logo, logo aí vai ter The Boys voltando, Invincible e várias outras séries. Tem o Amazon Music, muitas coisas, mas uma das coisas que eu mais uso realmente é o frete grátis. Então, eu compro quadrinho aqui e não pago nada de frete. Quadrinho em promoção e chega sem custo. Então, lindo. Por exemplo, Deadpool Massacre o Universo Marvel de novo. Está aqui, em oferta, 43% nesse momento aqui. 43% de desconto nesse momento. Está muito bom esse preço. Essa parte de quadrinho de HQ, se você não sabe chegar aqui, eu vou deixar o link na descrição, que é só você clicar e você vem direto para essa página aqui. Ou você pode entrar, por exemplo, no site principal da Amazon. Colocar aqui, ó, HQ. Aí tem aqui, ó, os personagens mais amados em HQs e mangás. Você clica aqui. E aqui você pode navegar de várias formas. Por preço, mangá e quadrinho, tá? Ou por personagem, que eu adoro fazer isso. Porque é muito mais fácil. Ou por editora. Quero quadrinho da DC. Quero quadrinho da Marvel. E também, uma das coisas que eu mais uso nessa página aqui, que é mais vendidos em HQs. Então, aqui, Batman e Fortnite, está sendo muito vendido. Está aqui, ó, volume 1, volume 3. O volume 2, acho que eu vi mais para frente aqui. X-Men, a fase do Jonathan Hickman, que está maravilhosa. Inclusive, ó, X de espadas. Está em oferta, X de espadas. Então, logo, logo está no canal X de espadas, hein? Então, aproveita para ler aí. Miracleman também está aqui. Gwen, Aranha. Rei das Trevas, a saga do Venom aí, do Nu. Dinastia M, para quem não conhece. Para quem ama a Feiticeira Escarlate aí, ó. Em promoção. Perfeito. Certo? Então, essa é uma das páginas que eu mais gosto da Amazon, quando o assunto é quadrinhos. Tá? Usem bastante essa página. Vai estar o link aqui na descrição. E sempre tem desconto. Tá? Não é um desconto fixo. Ele muda. Então, pode ser que o quadrinho que está com desconto hoje, amanhã, não está com o mesmo desconto. Mas outro está. Então, eles vão fazendo essa rotatividade aí. E por isso que compensa bastante entrar sempre. Sempre que você precisar. ou entra aqui no quadrinho específico que você quer e, de repente, ele vai estar em oferta. Então, façam isso. Beleza? É isso. São esses os recados que eu queria dar hoje sobre a Amazon. E aproveitem o Amazon Prime. E aproveitem o Amazon Prime. vão estar em oferta em oferta no dia, tá? Naquele dia que eu postar. Depois, aí, igual eu falei, rotatividade que a própria Amazon faz. Mas, me sigam, então, no Instagram, para não perder essas ofertas também. Beleza? É isso, galera. Obrigado por hoje. Valeu. E para quem puder fazer as compras pelo link da Amazon, que está aqui na descrição, você, além de ter os descontos e tudo mais que a Amazon te dá, você ajuda aqui o crescimento do canal. Beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. E até mais. E até mais.